No Tegames de volta, então por isso dessa vez eu vim trazer mais um patch aí pra vocês pro PES 2017 no PS4 Lembrando que vocês devem aí tá com a sua conta sem patch nenhum Então a princípio precisa ser assim, porque no meu deu conflito quando eu fui tentar colocar esse patch por cima de um que eu já tinha Não apareceu, não sei porque os Legends, mas então vocês tentem aí da forma que vocês quiserem, beleza? Aí eu tentei dessa forma, não consegui, então eu criei uma outra conta, um outro usuário que eu já tinha no meu PS4 Entrei no PES e consegui colocar o patch sem problemas nenhum Lembrando também que eu vou trazer ainda o patch com a série B, que eu falei que eu ia trazer Mas então vamos para o link, vamos para baixar aí Lembrando que tá o link na descrição, é só vocês clicarem ali pra entrar no site, beleza? Então o site é aquele ali, o adf.ly barra 1lx4la, beleza? Vocês vão clicar ali e vocês vão esperar até acessar o site Quando acessar o site, vocês vão ter a parte de esperar os 5 segundos Na parte então ali dos 5 segundos, vocês vão esperar, vocês não cliquem em download ou baixem ou cliquem em outra página de forma alguma Espera os 5 segundos e quando aparecer o fechar propaganda, aí sim vocês cliquem ali Lembrando, se aparecer qualquer outra coisa, não cliquem, você tem que estar naquela tela Open Code Por exemplo agora pediu para fechar ali, vocês fechem e saem daquela página, até fechem aquela aba para não se confundirem E estão na página Open Code, é aí que vocês tem que apertar Depois de dar a contagem ali, vocês podem clicar em Free Download Normalmente é 2 a 4 vezes que você tem que clicar ali, vai abrir algumas páginas Vocês não devem acessar nenhuma das páginas que vão abrir Apenas clicar em Free Download e esperar até abrir uma janela Onde vai pedir para vocês salvarem o arquivo E-Pass Então clicamos ali, apareceu uma janela, uma página Então vamos tirar dali, porque ele é propaganda, vamos clicar de novo E agora sim apareceu ali o E-Pass Selecionem o pendrive de vocês, lembrando que tem que estar no formato FAT32 Clicando no botão direito e indo ali depois em Propriedades Vocês vão conseguir ver essa informação, está ali ó, FAT32 Beleza, e vocês vão salvar Eu já salvei né, então eu só vou cancelar aqui Mas vocês devem clicar em salvar E lembrando que deve ter também o arquivo, o aplicativo WinRar Que eu vou deixar na descrição também Que é para vocês conseguirem extrair o arquivo depois, beleza? Então entrando ali na pasta, a gente está ali com o arquivo WinRar, o E-Pass né Então vocês vão clicar no botão direito E depois ir em extrair para o E-Pass Ou extract to o E-Pass Clicando ali, vocês vão estar extraindo o arquivo E vai ter a pasta ali, o E-Pass Dentro dessa pasta vai ter outra pasta, o E-Pass Que vocês podem ou deixar assim Não lembro se funciona desse jeito Ou então arrastar a pasta para fora Daí vocês coloquem só aquela pasta que está ali dentro do E-Pass Para dentro do pendrive Ou seja, tem aquela pasta O-E-Pass Com o arquivo dentro apenas Então vocês deixem só aquele, aquela pasta com o arquivo dentro No seu pendrive Então agora a gente vai ir para o PS4 Para a gente ver como é que faz a instalação Beleza? Vamos lá agora Então gurizada, lembrando para vocês Que eu estou em uma conta Diferente, não é? A conta que eu uso Porque deu conflito na hora que eu fui passar Esse pet Na minha conta principal Eu acho que deu conflito com outro pet Mas enfim Vamos no modo editar Para estar colocando esse pet Com os Legends Então se você não tem outra conta aí Cria uma conta na PSN Cria um outro usuário aí E tentem colocar aí Pelo menos vocês podem Ter os Legends para vocês fazerem os amistosos aí Para brincar um pouco com eles Para quem não quiser excluir o pet que tinha Que estava utilizando antes Então vamos em gestão de dados Depois em importar e exportar Aceitar Beleza Importar time Nessa parte é muito importante Você tem que estar com o pendrive Em FAT32 Lembrando FAT32 E ele deve estar Com o arquivo Dentro da pasta O E-PASS Beleza? Depois disso Que você selecionar o pendrive Vamos aqui Selecionar o Classic Leg Que é o nome do arquivo Próximo Aplica aqui Importar Selecionar time Para importar dados E aplicar o dados De jogo e escalação Ok E agora a gente vai lá No Europa Clássicos Que é aqui que vai ficar Os nossos jogadores Você pode ver ali Que os nomes são todos esquisitos Tudo errado Que está o padrão No PASS que eu utilizava Ele já estava com os nomes Todos corretos Mas não tinha os Legends Com as faces O overall Tudo certinho Então vamos colocar Aqui no Europa Clássicos Importação de dados concluída É muito fácil Muito rápido E agora a gente vai lá Em jogadores Para dar uma verificada Se realmente importou Os jogadores Legends E olha aí Olha aí O que apareceu Estão aqui Todos os Legends O que é isso Tudo aqui Então lembrando Deixem aquele gostei Se vocês gostaram Desse vídeo Sério mesmo Vai ajudar pra caramba Vocês não tem ideia Do quanto ajuda O link para baixar Está aqui na descrição É só vocês entrarem Fazer aquele procedimento Que eu mostrei no início Que é só salvar E passar para o pendrive Beleza Então é isso aí Gurizada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês quiserem Mais vídeos Desse estilo Já deixe um comentário Em breve estarei Fazendo um vídeo Para perguntar Para vocês As dúvidas Que vocês tiverem Em relação a tudo Sobre pés Beleza gurizada Então é isso aí Fique com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau